Hoje vai ter treta Pra quem não respeita as bicha preta Feito de homem e mulher De masculinidade bruta E feminilidade astuta Ele é o que é Homem sensível de duras palavras Não trava o quadril onde quer que ele passa Muitas são as perguntas Tu é homem ou é mulher? Desculpa amigo Eu sou o que eu quiser O que me dá na telha Eu posso ser forte leão Ou doce abelha Pequena centelha Ou enorme fogaréu Do meu corpo eu faço templo Ou escandaloso bordel Eu não entendo porque tanta gente se espanta Com um homem que dança De cabelo black e faz trança Ei, vestia mansa Não condene meu gingado Malemolência é pra quem tem Não é pros recalcado Até quem o ache efeminado Ou homossexual Mas na real Quem é você pra julgar o natural de cada ser humano? Deixa o humano ser feliz Metade ator Metade atriz Critica a felicidade alemã Mas na verdade é infeliz Se fecha Ou se liberta Tu só tem duas opções Engolir teu preconceito Ou lutar por emancipação Será em vão Qualquer tipo de represálias Contra a repressão Muitas gargalhadas Pra afrontar os canalhas Que acha que eu me não dança Não se expressa Diga o que quiser Eu vou ser feliz a beça Diga o que quiser Eu vou ser feliz a beça Manos e minas Começando É Vai pensando Muito obrigado a vocês todos que colaram aqui Todas e todas que colaram no Teatro Franco Zampari Todo mundo que tá em casa também Todo sábado A audiência só aumentando Eu sou Roberto Estrela Dalva Muito bem acompanhada hoje pelo DJ Eric J E representando a poesia falada Os saraus Os poetry slams Daniel Marques E vamos ver o que a gente preparou pra vocês Hoje aqui no programa Vamos conhecer Quem é que está fortalecendo o grafite Em Belém do Pará E agora a gente vai chamar aqui no palco do Manos e Minas Ele que é um dos maiores nomes do rap nacional E da música nacional de hoje Com vocês Criolo A todo momento provar que sou tranquilo Não ando com um cano pra quem tem os conhecidos alguns Vários que vivem no submundo Têm de tudo aguçado e o estressado ficou puro Espetagonou Pelo amor vai chegar a sua vez O time do louco e poranga é com vocês Sem treta só a dor e a madeira consumindo O mundo a responsa vai dizer quem tá comigo E tem que chute pra jornar quantas vezes Vem vez a pode Quentos pontos no deles Meu irmão é pra quem pode E carro com biates O boy se acha grande Olho no lance Sangue com barro Atrocidades não esquece Eu ainda não tô treze Se ficar vai ser direito Eu tô por dentro Virado no céu Eu já me vi do outro lado Eu tô ligado Eu tô ligado Eu sou de uma barrão Saudade do Senhor Todo jogo maluco É só o começo É o teste É a febre É a glória Não se corromper pra nós Já é vitória É o teste É a febre É a glória Procure ser feliz Pobreza não é derrota É o teste Enquanto Deus deixar ele eu vou rir Mas ele é tão azar Ei, maria onde for Vivo o que quiser Seja um homem E mantenha sua postura Procurar emprego a pé Por não ter o dinheiro da condição é foda Sua comunicação certa Vamos rapaz Vários vão pro saco Na bala não tem vago Crioula que é doida E não aceita a malucada O que pensa em família Ainda nela acredito Deus abençoe meus pais E fortifique meu espírito Pior que o trator do cranjão Na missão Vários manos representam Ele não paga o trono Senhor oportunidades O negócio que mais cresce É vender uma paradinha Ou então cantar o rap Na correria milhão No bolho eu também vou Zona Sul Nossa quebrada Valoriza o rima Tem guia de Cosme Damião Já que não serve Eu também fui criança na rua Vou nascer no banheiro É simples Deus não paga pau Pus loco E o pó As arma é o demônio Eu danço forte E dá um prato de comida Descabelar Realmente compreende Sobreviver Só pros forte Da morte Não há como desviar O tempo encurtou Então devo me expressar Caneta e caverno Minhas armas de sangue Minharon já não vou ao quadrado Pra escrever aqui no Brasil Nas antigas sem dinheiro Eu não podia possuir Ir pra festa Cuspar ser é calça Desimbocazinha Real teste É a febre É a glória Não se corromper Pra nós já é vitória Real teste É a febre É a glória Procure ser feliz Pobreza não é ter hora Real teste Enquanto Deus deixar Vou rimar até o agora Em memória onde for Vivo o que viver Seja um homem E mantenha sua postura Pra chegar Conquistar Respeito Pra chegar Conquistar Respeito Pra chegar Conquistar Respeito Eles querem Que você desista Mas jamais se vê Rap nacional Envolvidão Até o pescoço Se não fosse assim Então Eles querem Que você desista Rap nacional Envolvidão Até o pescoço Se não fosse assim Então Eles querem Que você desista Eu quero pra você Eu quero que você Eu quero que você se erga Se não quer você Porque eu não vou ficar parado Esperando alguém me atropelar Eu não vou ficar parado Esperando alguém matar A esperança Que tá no meu coração Que me dá forças E eu não sigo em vão Sempre tranquilão E as vezes não Amizade sincera São poucas O que eu quero pra mim Eu quero pra você Saúde Paz Tranquilidade Pra família Eu vou me organizar Que é pra ganhar Sem precisar Me vender O ano inteiro Assim que você se quer Assim que vai É rap nacional É de atitude Proceder É zona sul Zona oeste Zona norte Zona leste É o sangue A maldade na cabeça O ninja Os mano da correria Que se envolve com o rap Ele curte esse rap Esgatar Apetite tem Apetite tem E pra matar ou pra morrer Mas todo mundo quer viver Eu sei que o rap Faz muito mais Que sua religião Que o presídio O cacete é tifão Vejo uma criança Dançando Breaker Vejo as mães Alegres com seus filhos As autoridades Vão ficar de bobeira Na pista Não conseguem perceber Que aqui é a nossa vida É muito mais que um cumprimento É uma consideração Vocês querem tirar sarro Da autoestima dos irmãos Mas eu não vou deixar Eu vim pra incomodar Vim, foi a cutucar Tô confundindo Vou mesmo pensar então Então eles querem que você desista Ráp nacional, envolvida ou até o pescoço se não fosse assim Então eles querem que você desista Então pra falar do que sinto, cantei, cantei, me expulsos, e até não consegui. No hip hop não existe rei, e eu não fiz o rap, mas o rap foi que me fez. Eu tô falando daquele que até a respiração sai rimando, dá vontade de chorar, me emociono, eu tenho o desperdício de talento, feito água que foge do cano. Quem fez o buraco eu não sei, mas o rap vai consertando, se fosse pra dar as mãos, a cara tapa pela paz, vários lutando. Isso aqui é um bolo grande, fermento que vão jogando, confeito sem sabor, tem rappers se equivocando, é no rosto, uma roupa, um namor que não existe. O rap nas histórias foram muitas vezes com final triste, amor que a gente dá nunca recebe do mesmo duvide, que já viu os mano ali, ó, eu vou te falar. Eu tenho como ser diferente, pai, porque arte é arte. Dor e alegria presente, o homem é um animal que está sempre em conflito com a mente, e pra quem é muito louco, até o adorno do sol surpreende. E pra falar do que sinto, cantei, 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 cantei. cantei, 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 can Chega pra cá, crioulo. Sente aqui, por favor, nosso banco, Dandã também. E aí, tudo bem? Opa. Mó satisfação ter você aqui no programa. Acho que todo mundo acha isso também, né? Mó tempo que você não vem aqui aí, ó. Me diz uma coisa, de onde que nasceu, de que lugar que veio a vontade de regravar o Ainda Tempo? Quando a gente foi percebendo que ele ia fazer o aniversário de 10 anos, a gente tinha um sonho, né? De fazer alguma coisa, né? Quando a gente viveu esse momento de fazer o Ainda Tempo, a gente tava tão cheio de sonhos. Além de tudo aquilo que tava no nosso texto, na nossa gíria, no nosso gingado, a gente também tinha um sonho de que o rap fosse ouvido. Então, junto um monte de coisa. E depois de 10 anos, tivemos a oportunidade de regravar algumas músicas do Ainda Tempo. E pra nossa sorte, ser convidado pra esse programa e você tá aqui. Então, é uma honra. Pra gente é muito especial. A gente tava ali alguns momentos antes de participar do início da gravação, dividindo isso, né? Que pra gente é muito importante. É muito importante. Que bom, que bom que a gente foi convidado. Muito obrigado. Em nome de várias pessoas pelo Brasil todo, por toda a América do Sul, que amam rap. Humildemente, a gente agradece. Muito bem. E você, né? Tem muitas pessoas que foram se agregando, se juntaram. Como é que foi a escolha? Quem que somou nesse disco novo, nessa nova empreitada? Bom, o grande lance, o Daniel Ganjaman, ele teve a ideia de convidar novos produtores beatmakers pra fazer parte desse novo momento. E foi muito legal, porque tudo foi assim, né? Visitar um amigo, trocar ideia com outra pessoa, visitar os bairros, os bailes. E, aos poucos, ir fazendo essas junções. Então, foi uma ideia muito feliz do Daniel em fazer essa direção musical. E aí, depois, teve o Alexandre Orion, que é um grande artista que fez a direção de arte do espetáculo que tá na estrada. E muitas ideias, muitas ideias minhas, do Dandan e de muita gente envolvida. E você anda muito, né? Pelo Brasil, você tava agradecendo as quebradas aí. E é um disco que falava de luta e de esperança. Como é que, dez anos depois, você vê, vocês vêem as quebradas, esse túnel do tempo até chegar agora, assim? Eu acho que uma grande coisa que sempre encheu a gente de esperança foi ter surgido um programa como esse. que mostra a força, a força de uma arte que é feita e de tantas expressões de arte feitas nas bordas, né? Nós bordamos nas bordas, né? E, em algum momento, eles percebem que esse bordado é feito com muito amor. É a arte que se cria nesse dia a dia das ruas da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. Que em cada canto tem uma borda e um bordado, né, Dandan? A gente entende que a luta continua, né? Na escrita, muitas realidades de dez anos atrás ainda continuam as mesmas. Aliás, muitas realidades de mais de 400 anos, né? Vamos dizer assim. E a gente teve essa preocupação também, que vivem sendo tantas coisas. A preocupação de mudar algumas coisas nas letras. Porque, na época, a gente não entendia que isso machucava pessoas. Algumas partes das letras. E a gente teve esse cuidado, essa preocupação da releitura ser também das letras. Não só dos beats, das músicas, mas das ideias também, né? A gente vai se educando, né? Vai conhecendo e tendo vivências. E uma das vivências foi lá no Vale dos Tapajós, né? Você esteve lá. Como é que foi essa experiência lá no lance da usina? Queria que você contasse um pouco pra gente. É, sim. Eu fui convidado a visitar esse lugar sagrado, maravilhoso, que é a Pará Amazônica, né? E até emociona falar porque o que acontece é o seguinte. O planejamento é fazer uma série de hidroelétricas e barragens por todo o rio Tapajós. O que pode acontecer é de você ter uma das coisas mais lindas da natureza ser assassinada, né? Um rio vivo vai se tornar um lago morto. É bem difícil porque nós estamos distantes. Nós não temos a dimensão. Eu não tinha dimensão. Foi um choque muito grande. Quando deu aquele sobrevoo, você vê aquela beleza de natureza e no meio do nada uma coisa gigantesca, uma devastação enorme. E eu nem sou o cara mais pá pra falar, mas eu tenho sentimentos, entendeu? Eu não sei te falar da história do povo, eu não sei te falar disso ou daquilo, mas eu sei te falar que se você matar um rio, acho que vai fazer mal pro Brasil. Tá certo. A gente vai continuar trocando ideia ainda com o crioulo. E já que a gente falou de Brasil, né? A gente vai ver uma matéria feita lá pela TV Cultura, de Belém do Pará, com os ribeirinhos nas periferias, nas quebradas, onde o grafite tá sendo usado como incentivo lá pras populações. Vamos assistir. Humanos e Minas te convida pra fazer um passeio. Vamos te levar pra Ilha do Cumbu, que fica localizada a 15 minutos de Belém e ganhou um verdadeiro presente, a primeira galeria fluvial da Amazônia. O projeto Street River começou em março do ano passado e agora conta com acervo de 12 casas que foram pintadas por artistas de várias partes do Brasil. E aqui ao meu lado tá o Sebá Tapajós, que é o idealizador desse projeto. Sebá, como é que surgiu essa ideia? Minha inspiração sempre foi os povos indígenas e os povos ribeirinhos. E há alguns anos, assim, eu encontrei essa inspiração nos movimentos das águas e tal. E a gente resolveu fazer vamos chamar os melhores do Brasil e você brincar aqui com a gente. O que a gente sempre tenta abordar é a questão de trazer algo territorial pro que a gente tá fazendo. pra ter um nexo e um vínculo com o lugar, assim, porque a gente sempre vai, tanto na convivência do lugar, tanto, tipo, com observações de referências do que você tá próximo, com as pessoas da casa e tudo mais. O resultado final, nós mesmos não sabendo como vai ficar, né? A questão é que, você tendo a base, aí daí vem o resto do trabalho. A gente tem um caminho, mas não sabe onde esse caminho vai parar. Mas sabe que é algo bom. Participo de vários festivais no Brasil e fora do Brasil e até agora não vi nenhum projeto nesse nível, assim, de a gente chegar de barco e pinta e tá pintando a casa do morador e aí vai embora de barco também. Não tem um trânsito, não pega trânsito pra... Porque quando a gente trabalha no ambiente urbano, a gente justamente tenta quebrar, né? Abrir um recorte ali dentro do urbano pra poder trazer algo de magia, de imaginário e tudo. Então aqui a gente tá bem sintonizado. Mike, o que que tu achaste da tua casa se tornar essa obra de arte? Gostei, é uma nova... Uma nova ação, né? Pintaram aí um tigre aí, né? Uma onça aí. É uns e outros passam aí, tiram foto aí. Um trabalho que não termina agora, quando acaba, assim, eu... Eu vim eternamente aqui, seja pra trazer foto, pra trocar ideia, pra pegar uma muda de planta, sabe? De hortelã, de não sei o que. Um açaí, um camarão daqui original, de um brogue. Essas coisas são... São laços, né? E é isso. O Street River, assim, a gente já tem ideia de fazer uma edição internacional, já. E a partir de que a gente fechar, a gente já começa a pensar no próximo. Mas o elo com as comunidades são eternas. Muito bom, TV Cultura, Belém do Pará. Bom saber que o grafite tá em todas as partes do Brasil, que o hip-hop tá em todas as partes do Brasil. Criolo, vamos de mais som? Por favor. Só se for agora. Segura, manos e minas! E aí, nego chique? Sim, mano! Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento. Só pode falar de amor quem amar. Só pode falar de dor. Chapa, que esse som é pra calar. Dizer pro mal que eu não vou desandar. Se no mundão tem biqueiro, desce a bica pra lá. Dinheiro fácil e a mamãe até os homens chegam. Se as minas vêm os irmãos vão colar. Se a ideia é firmeza até pode constar. Mulher inteligente sabe se valorizar. E não importa o ritmo pro corpo dançar. Se o demônio da faia valorize sua mina. Sexo é bom, mas sem sentido contra mim. Uma mente invadia que estraga a família. Uma coisa é prazer. Se a ideia é pra calar. Barriga verde abraça. Pensar se tem terra não posso. Dorme pensando que é Tupac, eu não posso. E eu me pergunto se posso. E eu quero ver se é garanha eu sei. Sem caca e sem bota. E a caceta. E eu tô dizendo emoção pro rap. E o rap fortalecendo. O dinheiro pros irmãos. Esse é o plano. É que um galão de água já tá custando é 100 pontos. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow. Lá em casa a mamãe não desafina. Se a pontuação for baixo o vídeo que já desliga. É muita treta quem esloba a mãezinha. Porque quando falta o da conduz é só ela que trinca. Agrada a coroa e deixa ela tonta. Buquê de flor pra demonstrar importância. Dignidade do homem. É algo que não se compra. Cabeça erguida na sul. Rimador da esperança. Alucinado de quê? Ups! E o rap é quem manda. Carta pra quem tanta guarda bonanza. O negro ensinou pro europeu quer dançar. Melhor uma pista que uma nóia medonha. Zona sul. Caramba talentos que não desistem. Amor pela música nos caminhos que trilhem. Sucesso é ter saúde e o respeito onde pisem. Mudar que fez o pitch e o criando o seu caminho. De barriga vazia manter a postura. Se o negócio tá rosto e a vida anda tudo. Mas não é nada. Livrar maisrainiscamente. Onde já está a trocaira? Onde já está os movimentos... Quandest Those Things Come Pro O lugar é a família! Chega! Chega! Eu ouvi falar com os cara queixapa E eu beber a terra e chapa Será triste o fim? Algo distrai o pigado e o rim Eu ouvi falar com os cara queixapa Beber a terra e chapa Será triste o fim? Algo distrai o pigado e o rim É muito mais pra mim Vem várias famílias, quero ver a mãe tranquila Sabendo que o filho é um inocente goró Depois um doce, uma balinha Um terré com a artista de acordar Ele amanhece tubarão E vai dormir sardinha, tira sarro dos irmãos Que só cola com tubaína É cheio das graças pro copo, ninguém vai vir E saber quem é o mais macho no jogo do rio Olha, disse pra mim que desce massivo e reanimado Depois é só o resto do bloco Digo sim, já me acabei Mas eu nunca mais quero essa vida pra mim Porque eu ouvi falar que os malucos Querem tornar lixo o galho e o caneco Pede... O universo tá aí Eu ouvi falar Simpa Será triste ou é o ferro? Eu ouvi falar Que os cara queixapa Beber a terra e chapa Será triste ou é o ferro? Será triste ou é o ferro? Será triste ou é o ferro? Você quebrisa vai escutar poesia Toda quarta-feira ainda tem Você zumbizão é um cara lá que bebe Todo podrão não sei como é que bebe Perdeu o que? Reclama com a um bebe Ela é grande Mas os emicida que não são o vasilhão Fala pra mim Qual a BAST3D mais vendida? Cerveja, gel Maconha ou cocaína Fala pra mim Quem recebe o pano dos perregarim? Ei, comedor ou gerador? Aí depende, né? Se é pobre ou se é rico Porque dinheiro é dinheiro E o poder tá corrompido Vim ou lutou Tu vai abrir uma cachaçaria Coisa fina Não é de clandestina Solta o gajo O Jão e o Ló Que ele não nasce O dinheiro da cachaça vai pra comunidade Alcoolismo é doença Mas a safadeza fina Uma galera que apoia Você não acha esquisito? O governo libera Por que não? E a gente toma cachaça Até no aniversário de Christian Ouvi falar Que os meninos Amam as coisas Para depois Cuidado com o mundão Aê, meu Eles não vão Ouvi falar Que os caras querem chapuá Viva Bebera é Tegua Será Tegua Será Tegua É o que o que sai Eu vi da Tegua É o que o que sai Eu ouvi falar Que os caras querem chapuá Cegua Bebera é Tegua Será Tegua É o que o que sai Eu vou! Olha só, a gente vai pro intervalo, mas a gente volta já já Com mais música e informação, não sai daí Mostra-te, homem Torna-te visível Soma no combate Seja mais sensível Um macho machucado de corpo ralado Chora e lembra-se de que fostes um ser pequenininho De olhos iluminados, um frágil pivetinho Ninguém é forte pra sempre, a todo momento ou a qualquer hora Homem que é homem também desaba Desabafa Descansa Às vezes faz bem a fala mansa Lágrima rola, neca Um dia brocha Nem tudo é bola, bate-boca ou ereção Na masculinidade pode haver a compreensão Para com os irmãos ou com as companheiras As mulheres, o respeito Lado a lado, só riquezas E se amar a outro Não permitam que o impeçam Demonstrar o amor vai além do que impuseram a sexualidade Manter as aparências Só matam as vontades Fragilidades aos carrancudos Branhos de lágrimas aos durões Que se podam Se deixam Se vão Lembre-se que por detrás de um peito de aço Ainda bate um coração Daniel Marques aqui Mais barulho, por favor E aí pra continuar Nesse Manos e Minas memorável Vamos de mais som Tá pronto, crioulo? Pronto, Tandã? Vamos mais? Vamos que vamos Já é ti Jesus Vem, mano Vamos, Próximo! Vamos, Próximo! Vamos, Próximo! Vai! Vamos, Próximo! Vamos, Próximo! Só demais, por só que já... Se fosse pra ter medo dessa estrada Eu não estaria há tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito A resposta de um zão E não vem dizer que não O lance é uma passagem, o tabuleiro causa medo Teu olhar é o desenho do desespero E já era! Tua rainha tá ciscando E já era! Vai! Vai! Somos loucos, só 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 os loucos Somos loucos, só 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 os loucos Só as loucas, só 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 as loucas Só as loucas, só 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 O criado quer colar, pra somar Sempre foi assim, o que vivi Acho melhor não desacreditar fico Os moleque é novinho e faz um dinheiro assim Uma mente moderna, porém mal acabada É um ser humano, um egoísmo e uma daga pátria amada O que oferece a teus filhos? Sofridos, dignidade ou jazigos O cordeiro vira globo e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a páscoa o benefício E quem fornece a brisa? Se fortalece num punhado de desgraçados Mal amados que só querem matar a fome E agora quem é mais ou menos homem? Irmãos! Na pior situação MC bom É mais que falta chave e refrão E já era Corraia da Cisca O país tá lavando roto O planeta tá morrendo O pai e o rei Só os loucos 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 Geral Geral Só os loucos Só os loucos Só os loucos O crioulo quer colar Pra somar Sempre foi assim O que vivi Acho melhor não desacreditar fico Os moleque é meu ving e faz Eu amo ferição A mão Ð comendo Eu amo Abandonado cão eten Sozinho, na multidão, a solidão, o meu coração de alguém. Chega com nós, família. Paz para meus irmãos seguirem nesse mundão crioulo. No estilo Lion Man. Crioulo, você acabou de falar ali que você mexeu no material, reviu letras do disco Ainda Tempo. E é um crioulo de 10 anos atrás, né? Você deve ter tido um encontro com esse crioulo assim. Quem era esse cara de 10 anos atrás? Vamos fazer uma enquete. Só no olhar já te entendi, irmão. Só no olhar. Porque é isso, é só no olhar. A gente envelhece, aprende. Viu que um monte de coisa que a gente tinha para aprender, passado 10 anos percebe que tinha muito mais. E o tanto de coisa que a gente pode consertar, que acho que a vida é eterno aprendizado. E o Tiagão falou isso para mim uma vez, o Red Nigas, que o errar faz parte desse processo de aprender. A gente, de modo positivo, trazer algumas questões que no passado a gente nem sempre soube lidar, mas de modo positivo, tentar sanar. Tá certo. O Manos e Minas foi procurar quem era crioulo há 10 anos atrás nos seus arquivos e a gente achou algumas coisas. Vamos ver o que a gente achou. Olha ali, ó. Água lá na laje de casa. Você que está na sua casa aí, nunca deixe ninguém falar que você é um derrotado, você é um vencedor. Se você nascer, você tem uma missão nessa terra. Vamos tomar cuidado com o Goró, que ele é barato, mas é arma do sistema para... Você, tiozão. Se quiser aumentar, pode aumentar, hein. Olha. E aí? Eu ouvi falar dos caras que é chapa, se pá. Oficina da Rima. Será triste o fim? Algo de só e o figa de o limpo. Eu ouvi falar dos caras que é chapa, se pá. Você vê até chapa, se pá. Será triste o fim? Algo de só e o figa de o limpo. Um dia de celebrar mais uma conquista da família da Rima dos MCs, em especial, um DVD que foi gravado no final de 2008. O meu DVD, Criolo Live em SP. O rap é uma coisa maravilhosa, é uma coisa forte e faz parte do universo maior ainda que se chama música. Pra falar do que sinto, cantei, cantei, me expus A gente vai estar colhendo assinaturas, montando um abaixo assinado bacana, na elegância Para o pessoal saber que a gente não está curtindo essa ideia do Manos e Minas sair do ar, entendeu? Vamos fazer um bagulho elegante, um bagulho do nosso livro, entendeu? Muito amor, tá ligado? Vamos curtir muita música E demonstrar, demonstrar no nosso ato a nossa indignação e a nossa vontade para que essa parada mude Hoje, na Rindos MC Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Nandã jovem Numa linda frase De um postal tão doce É cuidado com doce São Paulo é um buquê São Paulo é um buquê Que não tem Nunca mais Que tempo bom O cara tá comentando todas Não tá perdendo uma É o monstrinho dos toca-discos Saúde, palmas para ele Vem aqui Eu vou até entrar aqui na cabininha Você já entrou aqui? Quer entrar? Vem aqui comigo na cabininha Um pouquinho do monstrinho dos toca-discos Bem aconchegante A cabininha Olha só A gente tem feito homenagens A discos que se completam 20 anos esse ano 96, foi um verão bem Prolífico, vamos dizer assim Para os discos nos Estados Unidos A gente fez aqui o Foodz Fez o que? O The La Soul The Roots, o Jay-Z que foi no primeiro programa Mas não foi só nos Estados Unidos Porque no Brasil também nós tivemos Isso aqui, Seu Tempo Bom Que é mais mó treta Preste atenção do álbum, do disco Preste atenção Thaíde e DJU E hoje o nosso monstrinho dos toca-discos Vai fazer aqui a sua arte A sua poesia discográfica Com o Preste Atenção Sim, eu vou arriscar aqui Vamos ver se dá certo Ele não treina muito Ele tá começando agora Não sei, vamos ali Apreciar E aí, rapaziada Como é que tá? E aí, rap... E aí, rap... E aí, rap... E aí, rap... E aí, rapaziada Como é que tá? Estamos aqui de novo Pra tentar fazer você dançar E aí, rapaziada Como é que tá? E aí, rapaziada Como é que tá? Estão aqui de novo Pra tentar E também queria perguntar aqui pro Marco, Marco, você acha que quando saiu o disco, ainda há tempo, o povo entendeu, assim? Acho que era uma coisa meio diferente, né? Como é que você sentiu isso? A gente tava trocando essa ideia, que naquela época acho que não tava pronta ainda pro disco, não. O disco andou, ele teve que correr pra caramba pra acontecer em alguns lugares, saiu vendendo CD, tocou um pouco na rádio, assim, não porque entrou na programação, mas porque quem ia lá queria tocar. Chegou a tocar, chegou a sair e ir pro Rio, porque tem gente que gosta de rap e acompanha. Mas eu acho que naquela época não tava pronta, naquela época não tinha saído, não tinha MC, não tinha o Projota, não tinha saído ainda nenhum disco, nem o Rashid. Acho que o disco do Kamal, não do Korduko, já tinha saído, acho que não também, né? A gente tava conversando isso agora, acho que foi uma época entre safra, né? Algumas coisas estavam acabando e outras coisas estavam começando. Acho que esse é um dos discos do começo dessa época que a gente tá vivendo hoje, né? E hoje o disco tá acontecendo, porque ainda há tempo, né? Vamos de mais som. E aí, tá? Com vocação curta, o clima tá péssimo. Mandaram avisar que vão torrar ao centro Já disse o ditado apressado, come true Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú Sem pedigree, bem louco Machado de Xangô, fazer honrar teu show Juicy na mão, soldado do morro Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavor Cidade podre, solidão é um veneno Um brau que é mais Xangô, heróis, craque no centro Na tribo da Folha, favela desenvolvendo No jutsu, secreto, Naruto, dança um desenho Os cara que rola pra ver se catarina Com as mina que cola e atrapalha a ativista Mudar o mundo do sofá da sala Gostar no insta e ser uma conha Foda boba que se foda, ideologia Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiba, gané, x-app, linda, equilíbrio Ao trabalhar, doutico, aí atrás do pão É a humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiba, gané, x-app, linda, equilíbrio Ao trabalhar, doutico, aí atrás do pão É a humilhação demais que não cabe nesse refrão Resistir, não resistir Ocupar Desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? Resistir, não, não Sonho e corrosão Migalhação Como assim, bala perdida, o corpo caiu no chão Não trago pra morte, cirrose de depressão Se o pensamento nasce livre, aqui Ele não é não Sem culpa católica, sem energia eólica A morte rasga o véu, é o véu, vem na retórica Depressão é a peste Entre os meus Plano perfeito pra vender mais carros teus A beleza de um fogo, favela, não sucumbi Meu lado, África, aflorado e redimiu O anjo doa, o alicerce, o menino E toda noite alguém morre, planta o pobre por aqui Minjitsu Oxalá, capoeira jiu-jitsu Shiva, ganache, zap, linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre atrás do pão É a humilhação demais que não Minjitsu Oxalá, capoeira jiu-jitsu Shiva, ganache, zap, linda e equilíbrio Ao trabalhador que corre atrás do pão É a humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir Ocupar E se desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? E se não resistir Ocupar E se desocupar Resistir Entregar tudo pra ele, então O que será? Barulho para quem rola Subestimam a cannabis, valorizam a cana O açúcar mata mais do que a marihuana Me diga aí O mundo a quantas anda? Disputa de poder pra saber quem ganha mais Quando o tempo fechou Me inspirei em racionais Sabotagem me elevou Filho de Oxóssi, caçador Me ensinou a plantar na quebrada, humildade, respeito e amor Peço por favor Pare, reflita um pouco o que te abala mais Um beijo Um beijo gay ou os pipoco Deixa as minas ser feliz Os rapazes, as travas trans Transborde, alegria, despece os lexotans Transgressão, a depressão, ao ódio, ao rancor Pra cada planta derrubada Mil árvores de amor florescerá Do riso de quem se dispõe Juntos fortes sempre fomos na quebra Dos grilhões da mente, corpo ou pensamento Circulação sanguínea Sangue corre conhecimento Em cada sarau, batalha de poesia Um novo dia Quem diria sobreviver em tempos maus Cambaleia, cai, sorria Pois todo capoeira traz no peito Ginga, filosofia Não se extravia por luxo, dinheiro ou falsidade No fundo sabe valorizar as amizades Sinceras, desviados perigos Interagir com as feras Na selva de pedra Nossos atos são flores Que furam o concreto Molotovia os opressores Não chamo de senhores Aqueles exploradores 500 anos de roubos, extermínios e açoites Nos organizaremos a noite pela retomada do poder Quilombo seremos resistência pra viver Direito à vida em primeiro lugar Cultura, lazer, esporte, possibilidade de transformar Quero bem estar, pra bem querer Brincar de mal me quer felicidade De erê, assim tem que ser Carinho, atitude, tranquilidade, proceder Um mundo mais melhor Vitória pra nós Desatar os nó Revolução não se faz só Povo junto é fortaleza Os humilhados serão exaltados Então ergue a cabeça Contra sistemas, burocracias Patrões e playboys Entre marcas e máquinas Ainda soam mais nós Soam mais nós Soam mais nós Agora vamos de mais som Tá pronto, Crioulo? Tá pronto, Ander? Tá pronto, DJ Marcos? Vamos que vamos Manos em Minas e Crioulo Cê quer saber? Então vou te falar Por que as pessoas sadias Adoecem Bem alimentadas ou não Porque perecem Tudo está guardado na mente O que você quer nem sempre Condiz com o que o outro sente Eu tô falando é de atenção Que dá cola ao coração Que faz marmanjo chorar E se faltar Um simples sorriso Às vezes um olhar Que se vem da pessoa errada Não conta Amizade é importante Mas o amor escancara Tampo que te faz feliz Também provoca dor A cadência do surdo No coro que se forjou E aliás, cá pra nós Até o mais desandado Dá um tempo na função Quando percebe que é amado E as pessoas se olham E não se falam Se esbarram na rua E se maltratam Uso a desculpa De que nem Cristo agradou Falou Cê vai querer mesmo Se comparar com o senhor? As pessoas não são mais, irmão Elas só estão perdidas Ainda tem Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música Possa te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música Possa te levar amor Exemplo não sou Tô longe de ser Cidadão comum Com vontade de vencer Rap, rap Que energia é essa? Um dom, um karma Uma líbida, uma prece Felizmente tem Alguns que desmerecem É tanta coisa na cabeça Sai fora, me esquece Sem saúde, sem paz O nosso povo padece No grajaú Só No frio te dá dó Esperando a lotação Pra ir pro evento de rap Lembrei de alguém Que não tá mais entre a gente A dona morte vem Carrega os mano Na maior pressa Uma estrela mais no céu O rimador falta na terra Deus sabe sempre o que Tá fazendo Mesmo sabendo disso Eu sofro Vai vendo Quem tem noção das coisas Sente o peso da maldade A cobrança é maior Inteligência traz vaidade Quem se deixou levar Fraquejou Essa é a verdade Aprenda com os erros Não se sinta um covarde Na praia Jesus me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi o óbvio Que o fardo não é maior Do que eu possa carregar Se a vida é um jogo Então vamos ganhar Essas pessoas não são más Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver Você triste é sinal Que a minha música Possa te levar ao amor Não quero ver Você triste é sinal Que a minha música Possa te levar ao amor Então me fala Fala Pergunta que não cala Se o rap é pro bem Então por que tanta gente atrapalha Com o poder da mente A maldade paralisa O mecanismo do sistema É sungar sua alma vivo Seu sangue e seu suor São só um detalhe nisso Chuva ácida será bem pior Que o lançamento de um míseo Entre o céu e o inferno No Grajaú me localizo Frutuando na hipocrisia Do lodo e do fascismo Pronto pra rimar Um doido crioulo mestiço Eu não sou Eu não sou Eu sou Eu sou belisso Quem perdeu a noção Por luxúria Tá perdido Quem perdeu a razão Por dinheiro Nem te digo Saúde, microfone É a fórmula que preciso Porque se o rap tá comigo Eu não me sinto excluído As pessoas não são más, irmão Elas só estão perdidas Ainda há tempo Eu quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa te levar ao meu Muito amor, muita saúde, Manos de Minas Que honra, hein Vida longa, vida longa O rap nacional Que a minha música possa te levar ao meu Vida longa, vida longa Que a minha música possa te levar ao meu DJ, Eric, Jay Albert Estrela d'Alba Que honra Que Deus abençoe Muito obrigado Eu sou eu triste É assim não Faz barulho, mano semina Faz barulho, mano semina Manos e menina Manos e menina Pega comigo Mais barulho, mano semina Mais barulho, mano semina Yeah Yeah Olha só, mano semina Essa parte é difícil Nós estamos chegando no final do programa É verdade É verdade Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui no auditório Franco Zampari Muito bom Muito bom O nosso programa de hoje O nosso programa de hoje Não poderíamos sair daqui sem ouvir mais uma, certo? Tá pronto, crioulo? Vamos lá Vamos lá Vamos de mais som Muito obrigada Na semana que vem Carol de Souza Até a próxima É pra destruir agora, hein? É pra destruir agora, hein? A mão pra cima é, hein? A mão pra cima é... Cadê você, tiozão? Cadê você, irmão? Yeah E aí, peixão? Fight! 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 Entregrega Upex Tuas vagas é triplex No morro os moleques do vapor É o play 3 da golfeira T-Sachonex É o ouro branco, o pó mágico E o potente, o golex E na favela com o fone Atrás do Slytherman Os canelas ccx Que não tem decodonex Os MC das antiga dinossauro t-rex E pra fazer bombadinha cola Tanque pra zoar na rua Com os cachorrepex Fax Por favor, ah! Negraja Upex No morro No morro No morro Ei, negraja Uex No morro de inflex No morro de inflex No morro de inflex Pros irmão que tão com fome Desce três mamitex Sabão de coco Rap com fogo protex No almoço o codex Manivogado é o Alex Isso é jogo do bicho Encontra a versão Também a questão de ilusão Pra colar com o durex A resposta de chegar Garante o seu retornex Delirio Por antes Atrás de um verdict Pra mandar por sedex Zona sul É o universo E os vagabundo É pt-sex É que eu não to de tricotex Eu também não to com medo de lanzex Faz um favor, filho No arrasto set Negraja Uex Cosag é triplex No morro de inflex No morro de inflex No morro de inflex Negraja U Cosag é triplex No morro de inflex No morro de inflex No morro de inflex No morro de inflex O morro de inflex O morro de inflex No morro de inflex O morro de inflex No morro, os moleques, o vapor Degraja o ex Duas lá, gente, triplex No morro, os moleques, o vapor Geral, geral, geral Faz barulho, família Crioulo no Manos e Minos Até semana que vem Legenda por Sônia Ruberti